Se você precisar de mim, me procure Se acaso não me encontrar, me chame Abre a porta do seu coração, deixe o seu pensamento voar Estarei com você onde for, em qualquer lugar Se você sente falta de alguém, para conversar Com você e com a solidão, eu juro vou estar Se a saudade te incomodar, feche os olhos que eu venho te ver No mais longe que eu possa estar, não vou te esquecer Seus dedos apenas um toque, serão os meus lábios buscando o ser E a água caindo em seu corpo, na hora do banho, serão beijos meus O vento abrindo a janela, será minha voz te chamando de amor Longe ou perto eu sou de você, eu sou de você Seja onde for Se você sente falta de alguém, para conversar Com você e com a solidão, eu juro vou estar Se a saudade te incomodar, feche os olhos que eu venho te ver No mais longe que eu possa estar, não vou te esquecer Seus dedos apenas um toque, serão os meus lábios buscando o ser E a água caindo em seu corpo, na hora do banho, serão beijos meus O vento abrindo a janela, será minha voz te chamando de amor Longe ou perto eu sou de você, seja onde for Longe ou perto eu sou de você, eu sou de você Seja onde for O vento abrindo a janela, será minha voz te chamando de amor O vento abrindo a janela, será minha voz te chamando de amor